Música Esquiva tonda, uma, esquiva tonda, duas, esquiva tonda, três, esquiva tonda Da bailar tipo nunca bailar, da mexer tipo nunca mexer, da papa tipo nunca beber, da viva tipo nunca viver Música Conto ajuda a rolante já dentro da pare, amata de pressão, porque tam especularde nem tenho suéguia Droguda não parte o cara e diluzaão, tonga Tão rei da jabuti cá, macabá, tu é rounduda e tu pendeia, macabá, macabá, tu, weed já se abra saca E quem fica só do Braga esquiva Esquiva Donda Uma Esquiva Donda Duas Esquiva Donda Três Esquiva Donda É Tá baila tipo nunca vai lá Não mexa tipo nunca mexer Tá viva tipo nunca vai ver Tá viva tipo nunca vai ver Esquiva Donda Uma Esquiva Donda Duas Esquiva Donda Três Esquiva Donda É Tá baila tipo nunca vai lá Não mexer tipo nunca vai lá Não mexer tipo nunca mexer Da pra pra tipo nunca beber, da viva tipo nunca viver Não te louca, dá pra tudo da louca, só tô de loboca De tudo de uma broca, não provoca, já com tudo da bofa Ai, olá Não te louca, dá pra tudo da louca, só tô de loboca De tudo de uma broca, não provoca, já com tudo da bofa Não briga com a trova, já com tudo da bofa Matrix Aquilo esquivar, ok? Essa pata da cara, homem, malergia, padeca de roupa e coçar, ok? Mas que pico, calha do sangue, neve escura, dessa tua baby vai me arrefecer Na retranca, o cumprimento, chuteu com o mato, guilamba, quem solta me remecer Esquivadronda As dor de velas Esquivadronda 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 As do São Paulo Tá baila tipo nunca baila Tá mexer tipo nunca mexer Tá beba tipo nunca beber Tá viva tipo Marrena eslavança Esquivadronda Uma Esquivadronda Duas Esquivadronda Três Esquivadronda Tá baila tipo nunca baila Tá mexer tipo nunca mexer Tá beba tipo nunca beber Tá viva tipo nunca viver Tchau von inversrophy Tchau Tchau É Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri